E aí, Guto, o que você achou dessa denúncia que a Folha fez acerca de uma suposta máquina de fake news para atacar o glorioso Guilherme Boulos, que aparentemente não pode ser criticado? Você acha que tem uma tentativa orquestrada de destruir a reputação do Boulos com notícias falsas? Eu acredito que não, Berreiro. Quem anda no radicalismo, quem coordenou um movimento que invadia a propriedade privada, ele está exposto, então não adianta agora essa parte da imprensa, que é majoritária, tentar pintar o bolinho dos pais e amor, porque ele não é e não vai ser. Ele tenta se esquivar dessas situações, mas a gente sabe que ele é um cara radical e sempre foi. Eu queria acrescentar que não é só a imprensa. Hoje, todo o aparato palaciano do Lula está disponível para o Bolsonaro, para o Boulos. Inclusive com encontros com ministros, inauguração de obras. Então toda essa estrutura está à disposição do Boulos, uma disputa muito desigual. Se a gente olhar os outros candidatos, de um lado você tem o Nunes, que tem toda a máquina, o aparato municipal, e do outro lado a estrutura palaciana, aí a disposição do Boulos. Vamos falar mais um pouquinho então desse inferno astral do Boulos, tudo que está acontecendo com ele. O Arthur já puxou a pauta, acho interessante a gente colocar aqui também. Bahia, te mandei o link. É um vídeo que foi divulgado aí nas redes. Pausa aí, só que eu vou atualizar o pessoal, e aí você coloca na tela, por favor. Que é exatamente o que o Arthur acabou de falar, olha só. Integrantes do MST rendem policiais militares em manifestação em estrada do Paraná. Em alguns países isso seria chamado de atentado terrorista, ou no mínimo uma organização criminosa, que é isso que a gente sabe o que o MST é. Por exemplo, para quem não sabe, se você for olhar a legislação criminal, para você ser configurado uma organização criminosa, basta o quê? Você ter um grupo de agentes, um grupo de pessoas que se juntam com a intenção de cometer crimes. Então nem precisa cometer o crime de fato, se você se junta com a intenção de cometer crimes, você automaticamente é configurado como uma organização criminosa. E é muito engraçado como a mídia e o judiciário e tudo mais, eles se acusam a configurar o MST dessa forma, sendo que eles são um grupo que existe para invadir terrenos e roubar esses terrenos para eles, o que é um crime. Então não sei por que não chamaram a MST de organização criminosa. Pois bem, eles fizeram esses policiais de refém, e aí o Bahia vai colocar na tela agora mesmo para a gente ver o vídeo dos policiais rendidos. Vamos ver se dá para enxergar alguma coisa. Olha só. Então você tem aí essa manifestação do MST, uma manifestação. Não dá nem para chamar isso de manifestação. Olha aí. Claramente levando umas pessoas ali contra a vontade delas. Como o Arthur colocou, a própria PM disse que isso de fato aconteceu, então não tem nada de fake news aqui. Esses são os bonzinhos vendedores de arroz orgânico, né, que eles tanto falam. Olha aí. Vou dar uma lida aqui no começo da matéria, para ver se tem mais algum detalhe que a gente acaba não sabendo pelo vídeo, né. Então, dois policiais militares apareceram em vídeos rendidos por integrantes do Movimento Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, em manifestação na PR-170 em Guarapuava, na região central do Paraná, na manhã dessa quinta-feira. As imagens foram gravadas dentro de um carro que passava pela rodovia. No vídeo, os dois policiais aparecem sendo retirados do local, rendidos pelos braços pelos manifestantes às margens da estrada. O protesto, segundo o MST, cobra reforma agrária na região e chegou a bloquear temporariamente a rodovia nessa manhã. A polícia militar disse, em nota, vejam só, uma equipe foi ao local diante da interdição da rodovia e pediu de maneira pacífica para os manifestantes liberarem a estrada. A corporação disse ter avisado ao momento que há, inclusive, decisão judicial proibindo o bloqueio da via. Abre aspas aqui para a polícia militar. Em um momento posterior, conforme pode ser visto em vídeos que circulam pelas redes sociais, utilizando de força e agressão, os manifestantes retiraram a equipe policial do local. De acordo com a polícia, os agentes envolvidos passam bem e nenhum deles foi feito refém. Bom, o que não faz sentido, porque quando você tira uma pessoa, você impede ela de se locomover, isso naturalmente já configura um sequestro, né? Então, como não poderia ser refém? Mas, enfim, isso aqui pega muito mal. E dessa vez eu vou começar com o Guto Esquiaveto para falar para a gente. O Boulos, ele vai ser cobrado em relação a isso e a tantas outras coisas, né? A greve, ao Hamas e tudo mais. Você acha que ele está entrando num inferno astral que pode prejudicá-lo duramente nas eleições do ano que vem, Guto? Sem dúvida, Merreiro. Esse grupo MST que a gente... Eu acho que dá para taxar como um grupo terrorista, né? Porque imagina uma situação dessa em um país sério. Será que em algum país sério, algum movimento consegue conduzir um policial como refém? Imagina nos Estados Unidos uma cena dessa, ou seja, um grupo de protestantes, de manifestantes levando um policial, né? É um absurdo, né? A gente viu alguns sinais do MST de que demonstrando uma insatisfação com o governo Lula. Então, provavelmente, a fatia do bolo não deve ter sido do tamanho que eles esperavam. E, sem dúvida, isso cai nas costas daqueles que assumem que o MST é um movimento legítimo. E aí, Guilherme Boulos, qual é a sua posição a respeito disso? Nós temos que invadir e sequestrar a polícia fascista. Mas falando sério agora, Renato, você acha que o Boulos está numa situação muito complicada aí para a próxima eleição? Cara, sabe o que é pior? Eu acho que nem tanto. Você acha que não? Eu acho que não. Cara, se ele tiver um segundo turno com o Ricardo Nunes, pode anotar aí que ele vai ser o prefeito de São Paulo. Pronto. Anotem. Salve esse vídeo aqui e me mandem. É que eu acho que ele não vai para o segundo turno com o Ricardo Nunes, ele vai com o Kim Kataguiri e vai perder a eleição. Para o senhor Kim Katsumoto Kataguiri. Agora, se ele for com o Ricardo Nunes, que é tudo que ele quer, você vê, o Bolson Nunes, é o não sei o quê, é o Nunes, é o Nunes, é o Nunes. Porque ele quer disputar com o cara, que é a única chance que ele tem de ganhar. Renato, você que é um cara bom aí dessas análises políticas do que está rolando, você acha que o Boulos atingiu o teto dele para o primeiro turno ou ele ainda tem como crescer? Cara, eu acho que para o primeiro turno talvez ele esteja no teto. Primeiro turno talvez ele esteja no teto e no segundo turno ele vai tentar obter os votos aí do pessoal que vai votar na Tabata no primeiro, um ou outro que não vai querer, enfim, sei lá, votar no Ricardo Nunes por algum problema que acha de gestão, etc. Mas acho que no primeiro turno ele já está meio que ali no teto, que é uns 35%, que é um pouco da votação que o Lula teve por aqui. Agora, lembrando, outro lado importante, o Haddad ganhou na capital do Tarcísio, foi 55 a 45 na capital. E o Lula ganhou do Bolsonaro? E o Lula ganhou do Bolsonaro. Então assim, é um cenário que é favorável para ele, tem toda a máquina do governo federal que vai ajudá-lo na campanha, e isso conta, a gente sabe como conta, a hora que entrar em campo, é uma máquina muito forte. Então ele já é um cara que já está no segundo turno, o resto é saber quem vai competir com ele. Se for o Ricardo Nunes, anotem, ele será prefeito de São Paulo. Se for Kim Kataguiri, Kim Kataguiri vencerá. Vire e mexe, receba o Renan Sul de Estado, Renan Sul de São Paulo, Renan Sul de Estado, não sei o que. Você quer ir no Congresso, está com alguma atividade? Renan, não estou com grana, que às vezes a grana você está pensando no PEC todo. Se inscreve aqui, nós vamos entrar em contato com você, você vai no Congresso, vai entrar em contato com a nossa equipe com você, a galera entra mesmo, e a galera vai... Você vai conseguir no Congresso, vai ser o maior evento de política do ano.